Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos à minha cozinha, bem-vindos à hora do meu almoço. No vídeo de hoje, eu estou aqui na cozinha porque eu vou fazer o famoso molho do BTS, Sweet Chili. Sabe o molhinho que teve no especial do BTS, o Sweet Chili? Então, eu vou fazer aqui pra vocês, porque aquele molhinho é nada mais, nada menos do que uma geleia de pimenta. Eu aprendi a fazer, eu fiz, só que deu um pouco errado, porque a pessoa aqui colocou muito açúcar. Só pra vocês terem uma noção. Vocês ouviram esse barulho? É o açúcar na tampa do potinho. Então, não vou jogar, obviamente. Depois eu vou ver o que eu faço, se eu misturo com o que eu vou fazer, enfim. Mas eu vim aqui fazer, então, com vocês o molhinho, tá bom? É fácil. A gente vai precisar de açúcar, água, maçã, qualquer uma que você tiver aí, pimenta, canela e um dente de água. Bora começar e espero que vocês gostem. Vamos lá. Vou começar pela maçã. Essa daqui é Fuji, tá? Porque é a que eu mais gosto. Mas você pode usar a que você quiser, ok? E a gente vai tirar a casca e cortar ela em quatro. Eu, a última vez, eu usei só duas metades dela, tá? Mas eu acho que eu vou usar três dessa vez, tá? Você usa o quanto você quiser, ok? E aí você vai tirar a semente também, ó. Então, você vem aqui. A gente vai tirar a casca. E aí começa o desafio pra mim, porque eu sou péssima pra tirar a casca das coisas. Sem tirar a metade das frutas junto. Agora, eu vou ralar. Já tirei, ó. E vou ralar no ralador pequenininho, pra ela ficar bem miudinha. Ela vai ficar assim, ó, gente. Vou descascar um alho. Pegar um grandão. E só tira a casca dele, tá? Ó, e coloca junto. A pimenta, gente. Seguinte, você pode pôr quantas pimentas você quiser, tá? Eu, no caso, eu vou colocar cinco e duas com as sementes, tá? Pra dar o ardidinho da pimenta em si. Porque, pra quem não sabe, o ardido é a pimenta, tá? Eu pego as duas menorzinhas e uso... Ó, a semente saindo aqui. As outras pimentas, o que você vai fazer? Você vai usar só a casca. Então, você tira a parte de cima. Vocês estão vendo que fica um buraquinho? E aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão espremer a parte de dentro. Pica a casca. Picar a casca é mais fácil, tá, gente? Mas aí, também, você põe o quanto de pimenta você quiser, tá? Se você gosta, se você é fã de pimenta, Pode atacar na pimenta aí, viu, gente? Agora a gente vai pegar Uma xícara de açúcar Um terço de água Equivalente Ao tanto de açúcar Da canela Vai ficar assim, ó Vai ficar assim, ó Você dá uma mexida Vai ficar assim E aí você deixa Ferver, tá? Coloca no fogo alto E Deixa Ferver Não vai engrossar aqui, tá, gente? Mas deixa ferver aí Por uns 3, 4, 5 minutos, tá? E depois você coloca na geladeira Tá? Que é na geladeira que vai engrossar Não vai atacando açúcar Que nem eu fiz da outra vez, não, tá? Conselho, tá? E fiquem tranquilos Porque esse alho aqui É só pra dar um salgadinho, tá? Mas não vai ficar com gosto de alho Vai ficar com gosto de pimenta Com adocicado E o gosto de canela No fundo Se você não gostar de canela Você não precisa pôr, tá? Aí você pula essa parte Não ficou Tão durinho Mas Eu prefiro ele assim Porque ficou muito doce Da outra vez Eu vou Comer assim mesmo Vou colocar no arroz Que fica muito bom Gente, eu tô de cabelo preso Que eu tava cozinhando, tá? Eu coloquei aqui, ó No arroz Que fica Muito, muito bom Ficou menos doce E ficou mais nervinho Coloquem Menos e neite Tá, gente? Bom, depende Aí vai do jeito que você Você gosta, né? Mas É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa receita Se vocês fizerem aí Me falem Se vocês gostaram Deixa seu like Compartilhem Se inscreva aqui no canal E é isso, gente Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau